Fala meus nesques! Pando fazendo um vídeo aqui sobre um assunto bem polêmico, um assunto que enche o saco na internet. Quem nunca perdeu a paciência com um dos malditos fanboys! Pois é, quem tem experiência em navegar na internet e tem alguma preferência, sempre conhece um fanboy à distância. São aquelas pessoas que não conseguem simplesmente emitir sua opinião. Elas têm que colocar que o produto delas é superior, colocar o defeito no produto alternativo. E isso não funciona só para produtos, né? Eu estou falando de consoles, mas também existem as pessoas que têm preferência por telefones. Quem não conhece aquele cara que tem o iPhone e fala que o iPhone é melhor que tudo? Ou o cara que tem o Android, o Android é melhor que tudo? Ou o Windows Phone Master Race? São pessoas que têm probleminhas, isso a gente sabe já. Mas o mais interessante é que um estudo feito pela Universidade de Illinois em Chicago descobriu que existe fundamento científico que linka a baixa autoestima dessas pessoas à mania que elas têm de endeusar certos produtos. Hum, fica bem explicado então por que as pessoas têm essa mania de defender os produtos delas a unhas e dentes, criticando todo mundo que ousa dizer que o produto que eles escolheram é ruim. E como é que funciona isso? Pelo estudo, eles perceberam que quanto menos, quanto menor a autoestima da pessoa, mais ela fica irritada quando a marca que ela escolheu sofre ataques, ou então a marca não é suficientemente boa para essa pessoa. Então, esse estudo é muito interessante para a gente ver. Não funciona só para marcas de videogame, pessoal. Funciona também para a marca de telefone. Quem é o fanático da Marvel, que converteu o cara da DC, ou da DC que converteu da Marvel? Isso tudo é explicado cientificamente, porque ele mostra que quanto menos autoestima a pessoa tem, mais ela fica irritada e fica mais atacando os outros quando atacam a marca escolhida dela. As pessoas que têm mania de ser fanboys, querem defender ao máximo, querem defender a marca que eles escolheram, essas pessoas têm sérios problemas de autoidentidade, elas têm essa baixa estima muito, 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 muito fraca. Então, pessoal, quando você vê um fanboy por aí espalhando lixo, fazendo comentário tóxico, reiterizando tudo, lembre-se que, na verdade, ele não tem culpa. Ele está fazendo isso porque ele tem uma autoestima muito baixa. Ele deve ter sofrido muito na vida. E uma das coisas que eu achei interessante também nesse estudo foi em relação às pessoas que começam a sofrer o que elas consideram de traições e acabam se tornando os inimigos número um de certas marcas. Quem nunca viu, por exemplo, quem era dono de um 360 na geração passada, e nessa geração, magicamente se tornou proprietário de um PS4 e virou fanboy da Sony? E vice-versa, quem tinha um PS3 e agora é dono de um Xbox One e defende, mesmo sem argumentos, a decisão de mudar de marcas? Tudo isso é explicado através da ciência, como a gente pode ver no artigo científico. Ele mostra bem que a pessoa que é, quanto menos autoestima ela tem, mais ela vai sofrer os ataques contra certas marcas, como se fossem ataques contra a própria pessoa. É isso aí, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se você curtiu, dá aquele joinha maroto, me ajuda bastante. Posso comprar cigarro e bambu, o que o Panda precisa para sobreviver. E se você tem um amigo fanboy, manda esse vídeo pra ele, ele vai entender. Realmente, não é culpa deles. Eles têm apenas esse probleminha de baixa autoestima. Valeu, galera. Beijo do Panda e até o próximo vídeo.